E eu quero só lembrar que nós vamos decidir as questões de ordem que foram suscitadas à luz do regimento interno do Senado Federal e da Constituição Federal. Da outra vez que eu presidi o Senado, nós tínhamos funcionando concomitantemente até quatro comissões parlamentares de inquérito, o que obrigou que nós, em comum acordo com o Supremo Tribunal Federal, editássemos um livro com todas as decisões do Supremo com relação a várias investigações realizadas pelo Congresso Nacional. E a isenção que o cargo obriga que eu tenha não me permitirá outra decisão, senão uma decisão dentro dos limites do que o Supremo Tribunal Federal já decidiu e essa Casa também. De modo que fiquem absolutamente tranquilos que outra decisão nós não tomaremos, senão a decisão de seguir o regimento e a Constituição brasileira.